Foram pouco mais de 10 horas de pane, o suficiente para desorganizar as entregas da Juliana. Ela vende doces por encomenda, pelo Instagram e WhatsApp. Eu trabalho com produtos de pronta entrega ou só encomendas, porque eu não tenho loja. Então eu precisava apostar que haveria oferta de pronta entrega e eu não consegui durante o dia de ontem todo. Então a produção de hoje ficou toda prejudicada. Incrível como a instabilidade momentânea dos aplicativos impactou a vida de tanta gente. Eu sou motorista de aplicativo e ontem a gente teve muita dor de cabeça, porque um cliente tentava entrar em contato e não conseguia. Eu sou engenheiro civil e a gente faz vistorias nas obras e ontem a gente teve dificuldade na hora de enviar fotos das vistorias. A foto ia e ficava travada lá, não enviava. Eu tentei enviar foto, vídeo, áudio, essas coisas assim e não estavam funcionando, né? Qual é o seu grau de dependência das redes sociais hoje? 100%, 100%, tudo aqui no WhatsApp, tudo no Instagram. Além da nossa dependência, o problema expôs a fragilidade desse sistema. E como a gente confia nessas plataformas digitais, hein? Tá tudo lá, na bolha, nas nuvens, nossas fotos, arquivos, documentos. E se, de repente, sumisse tudo de uma vez só? Ao mesmo tempo que facilitou, né? Vendas, o trabalho, a comunicação com pessoas de todo mundo, isso torna a gente frágil. Por quê? Se cai, se a gente perde todos os nossos dados, se a gente tem um ataque hacker, como está se supondo que pode ter acontecido, a gente fica sem comunicar, sem vender. O WhatsApp é uma ferramenta importante que já tinha saído do ar algumas vezes, mas por bloqueios judiciais. Dessa vez, a falha ocorreu em diversas partes do mundo, mas principalmente na América do Sul. A gente não pode ser dependente de uma única plataforma. A gente não pode ser dependente, por exemplo, só do Instagram. Se o Instagram sair do ar, como é que vai ser as vendas? Então a gente tem que pensar, quando a gente fala de marketing, no marketing digital, não de plataforma, mas no marketing como um todo. Para quem quiser começar a colocar em prática, a Márcia já fez e deu certo. Vive-se bem também offline, desconectado. Foi uma opção minha, dar uma abandonada e viver mais a vida real, que eu acho que hoje em dia quase ninguém vai viver nessa vida real, é muito virtual. Então existe vida fora do celular? Existe, existe sim. Existe, existe sim.